Agora meus amigos agora vamos ao forró, vamos lá embora, dançar o forró Fica amor, por favor, não lhe já vou, fica junto que contigo me amarro Foi seu cheiro, foi seu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não lhe já vou, fica junto que contigo me amarro Foi seu cheiro, foi seu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vim bailar, vim dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Foi seu cheiro, foi seu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não lhe já vou, fica junto que contigo me amarro Foi seu cheiro, foi seu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora E é pra mexer Oi, vim bailar, vim dançar e solte o corpo Foi seu cheiro, foi seu sabor que me atrai, só não lhe já vou, fica junto que contigo me amarro Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não lhe já vou, fica junto que contigo me amarro Foi seu cheiro, foi seu cheiro, foi seu sabor que me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora Ai, uê Música 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 Música